Bom dia, crianças! Bom dia, famílias! Tudo bem com vocês? Essa semana, nós vamos continuar brincando com os elementos da natureza. Hoje, eu vim aqui falar para vocês um pouquinho do fogo. Ai, professora, mas nós vamos brincar com fogo? Não, não vamos brincar com fogo, porque o fogo é muito perigoso. Não pode mexer com fogo, não pode mexer no fogão. O fogo queima, machuca, causa incêndio. É muito perigoso, tá? Crianças não devem mexer com fogo nunca, tá bom? Mas, como que nós vamos brincar com fogo? Como é o fogo? O fogo não é quente? Então, nós vamos brincar com coisas que são quentes e coisas que têm brilho, que têm luz, porque o fogo não tem luz, não clareia. Falando nisso, como será que surgiu o fogo? Quem sabe me dizer? Eu fui pesquisar, existem algumas teorias, algumas histórias. Uma das histórias é que lá atrás, antigamente, os povos antigos, os homens das cavernas, tem a história de que o fogo surgiu a partir de um raio que caiu em cima de uma árvore durante uma tempestade. Então, esse raio pegou o fogo na árvore, esse homem aproveitou aquele fogo, levou para dentro da caverna e lá ele alimentava aquela fogueira. Ele colocava galhinhos de árvore, folhas, tudo o que ele conseguia para alimentar o fogo. Já que ele gostou tanto de fogo, porque ele não conhecia, ele pôde se aquecer no frio, ele pôde usar o fogo para cozinhar. Ele, um dia lá, não tinha o que fazer, ele começou a pegar uma pedra, uma pedrinha na outra, bateu, 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 bateu. Adivinha o que saiu? Uma faísca, uma faísca quente que saiu um foguinho. E ali ele foi alimentando aquela fogueira. Foi alimentando e o homem conseguiu produzir o seu fogo. Essa é uma das histórias que contam para a gente. Outra história que eu vi conta que os índios moravam lá na floresta, eles não tinham o fogo para se aquecer, para cozinhar também. Um dia apareceu um ser luminoso no céu, uma bola brilhante, e jogou outra bola. E ali pegou o fogo. Todo mundo ficou encantado e com muito medo de chegar perto, colocar a mão porque eles não sabiam o que era, porque aquilo machucava. Eles não conheciam. Mas adivinhem só, eles ficaram encantados com o fogo também, como a gente. Que a gente usa o fogo para cozinhar, né? Imagina ter que comer os alimentos sem cozinhar. Não ia ser legal. Então, os índios também gostaram. Eles começaram a assar o peixinho. E todo mundo ficou bem. Então, essas são algumas das histórias que contam para a gente de como aconteceu o fogo, né? Como surgiu o fogo. E vocês? O que vocês acham? O que vocês pensam do fogo? Vocês acham que o fogo já nasceu lá no fogão? Lá quando a gente liga o nosso fogãozinho? No fósforo? Na vela? Eu acho que não. Acho que isso foi sendo criado, né? Invenções humanas. Mas e a ideia de fogo? O que vocês conhecem? Eu quero saber, tá? Quero que vocês me contem o que vocês sabem do fogo. E hoje nós vamos fazer algumas propostas de brincadeira bem legais. Mas nós não vamos usar o fogo. Nós vamos usar a luminosidade do fogo, o brilho, a temperatura que é quentinho, tá? Espero muito que vocês gostem, porque é com muito carinho. Beijo! Beijo!